Salve galera do canal do Zaca, beleza? Quem tá falando pra vocês é Zacarias e hoje passando um simples tutorial e um programinha fácil pra vocês que querem utilizar joystick genérico, por assim dizer mas é emulando o controle do Xbox 360 ou do Xbox One, tá? Isso é um programinha muito fácil, existem vários programas que fazem isso hoje em dia, tá? Mas o melhor que eu achei e mais simples, eu vou mostrar pra vocês, ele chama isso aqui ó X Output, tá? Eu vou executar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como é que baixa Aqui no meu caso, ele já me identificou que eu tô com o controle instalado, tá? Ele já identificou certinho o meu controle já automaticamente, quer ver? Se eu mostrar pra vocês, eu vou desligar ele aqui, vou parar, tá? Pra vocês verem que eu tô com um joystick, joystick aquele, aquele do Playstation 3 Playstation 2 e Playstation 3 Aqui ó, genérico USB, tá? Já tá ligado aqui, padrão, né? O X, o Y é direcional, esquerdo, direito, pra cima e pra baixo, o ângulo, os botões todos, tá? É um controle padrão desse que você encontra em camelô, tá? Que você paga 30 reais, 40 reais, tá? A gente vai deixar ele, pra dizer, identificado somente como genérico USBJ Stick, ou seja, o controle genérico, tá? Esse é o programa que a gente vai utilizar, tá? Eu vou mostrar, vou baixar do zero o novo programa, ele não precisa estar lá, você roda ele direto de onde você baixar, tá? Primeiro, o nome, X Output Vamos abrir a página do Google Digita X Output A opção que vai ter aqui, tem aqui alguns vídeos como configurar o Output, tá? E a opção que tem o GitHub, tá? Mas o GitHub toca a versão desatualizada A versão mais atualizada, você vai baixar aqui ó Salge Forge Clicou Esperou abrir E Vai abrir os Os negócios Propaganda, né? Clica em Download Você vai fazer download Depende da conexão, mas é muito pequeno Muito pequeno o arquivo mesmo Se não me engano é É menos de 1 MB de tamanho Tá? Deixa eu fechar esse um aqui que eu não tô utilizando Depois eu abro o outro Aqui Download Criado Pode ver que eu já tinha baixado um para teste É esse aqui ó X Output.zip, tá? Então a gente vai abrir a pasta que a gente foi baixado No caso, vai ser a pasta Downloads, né? O meu aqui é a pasta Downloads E Chegou aqui o que você vai fazer? Botão direito Extrair Eu gosto de extrair direto, criar uma nova pasta Tá pronto Tá aqui o programinha É só isso que eu programo Agora vamos configurar Ah, instalado o programa, o que eu vou fazer? No clique Simples Ele já identificou aqui ó Controle meu Genérico USB Joystick Ou seja, ele já identificou que o joystick meu já tá conectado Tá? Tá mostrando aqui ó Tô conectado ao teclado Mas aqui ó Genérico USB Vamos configurar ele Clica em Edit E aqui tem todas as opções E aqui tem todas as opções Pra você ver aqui ó Aumentar a tela Hoje em dia Hoje em dia Ela tá com uma função aqui É... Configura automaticamente Tá? É... Você pode configurar automaticamente Mas tem alguns controles que vai dar errado Então ó Vamos configurar automaticamente Ele vai mostrar pra você ó Aqui tem que você apertar o A Apertou o A Aperte o B Apertei o B Agora apertei o X X Aperte o Y O LB O RB Agora o botão aqui do cima Start Select O negócio de pausa eu não tenho nenhum Tá? Vou deixar vazio Agora pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Agora pra esquerda e pra direita Pra direita Gravou Pra cima e pra direita Pra cima e pra direita Tá? Gravou O trigger né Trigger da esquerda Gatilho da esquerda Gravado E o gatilho da direita Gravado Pronto Prontinho Tá tudo configurado Só isso Entendeu? Se você fazer o teste aqui ó Esse é o controle do Do... Do seu joystick Tá? Aquilo do celular do seu joystick E aqui o que seria do Xbox Tá? Então eu coloco pra cima No direcional da esquerda Pra baixo Ver se tá tudo igual Pra cima Pra baixo Aqui tá invertido O meu RX O RX meu Quando eu coloco pra cima Ele tá indo pra baixo Então eu coloco aqui ó Botão invertido Deixa eu ver isso aqui É Inverte Inverte Quando eu coloco pra cima Ele vai pra cima Coloco pra baixo Vai pra baixo Tá? Eu só inverti os botões aqui Pra esquerda e pra direita Também tá Tá invertido Então aqui eu vou colocar Aqui tá certo Qual que eu tô invertendo Eu invertei o Esse que eu tô invertido Aí agora sim Pra cima Pra cima Pra baixo Tá? O de pad Veio padrão Depois eu vou ver os botões A A B X Y LB RB LB LB RB LT RT Tal E Start Select E o Home que eu não tenho Tá? Feito isso Prontinho Tá configurado Você pode fechar Isso aqui Configuração E pra você Iniciar o joystick Pra ele entender Que é um Um controle do Xbox É só clicar aqui E Start Pronto Pode ver que já deu Uma entrada Do novo dispositivo Né? Se a gente logar Agora Vim aqui em joystick Joystick Configurar Controladores de jogos USB Ele já vai Estou mostrando Aqui O controle Xbox 360 Clique em propriedade Depois você vê certinho Pra cima Pra baixo Pra esquerda Direita Rotação Do X Rotação Do Y Entendeu? O de pad Os botões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui o LTRT 7, 8 Entendeu? Padrão Padrão do Xbox Daí se você Entrar em qualquer Jogo Que já tem Uma configuração Padrão do Xbox 360 Ele já vai Detectar Automaticamente Tá? No caso Eu não tenho Nenhum jogo Eu até tenho Um jogo Mas os jogos Que eu tenho Aqui é tudo Online E eu vou Deixar pra vocês No link Na descrição Pra você Baixar esse Programa Também Pode ver Que a coisa É simples Coisa simples Mesmo No caso Você só vai Ter que tomar Cuidado Exatamente Quando for Inverter Essa inversão Aqui Do Direcional Da direita Entendeu? O X e Y De vez em quando Ele pega invertido Mas daí É só você clicar Aqui ó Inverte Inverte Entendeu? Que resolve O problema Tá certo? Galera Por enquanto é isso Ah e toda vez Que você for jogar Qualquer jogo Que você Valde ao controle Você tem que Iniciar o programa Tá? No caso Esse daqui Eu já deixo Configurado Aqui ó Você pode deixar Aqui ó Start Emulação Ou seja Iniciar a emulação Quando o controle É conectado Mas não é muito bom Não porque Às vezes Você precisa Do controle Pra outras coisas E ficar simulando Sempre é bobeira Tá? Porque daí Busca automaticamente O programa Se você pudor de pasta Tudo mais É mais fácil Você fazer Como eu faço Aqui Deixa eu fechar Aqui Fechar com o coração Deixa aqui Um atalho Na área de trabalho Sua Ah eu vou jogar Um jogo Por exemplo Dexos Tá? Eu vou jogar Um jogo Dá um duplo Clique Ele já vai Automaticamente Ligar Tá? Ele já vai aparecer Desse jeito Assim ó Iniciado Não precisa nem Clicar Start Dá uma diminuição Na tela E pau na máquina Do seu jogo Tá? Qualquer jogo Que tenha compatibilidade Com um Xbox 360 Controle da Microsoft Vai funcionar Perfeitamente Tá certo? Galera Então é isso Então Um abraço Para todo mundo Vou deixar Na descrição Ali O link Do programa E a gente se encontra Por aí Beleza? Um abraço Para todo mundo Com o Zakat Se despedindo E fui E aí Obrigado.